Foi contratada pelo SBT, foi! É tão bom falar de contratação, não é? É gostoso falar. Ela que é nossa amiga e a notícia que deu também foi o nosso querido amigo Gabriel Perlini lá do IG. Beijo, Gabriel! Essa é a nossa turma, não é a turma dos Tik Tok, não sei o que, essa é a nossa turma. É a nossa turmitia, nossa turmitia. E ela que esteve aqui, passou por aqui, olha, quer ver, ela veio da Gazeta dar uma entrevista para a Serlina, lembra? Muito legal que foi, bateu um papo gostoso, né? Foi mesmo. A querida Michele Barros, ela foi contratada lá pela TVS. Que linda. Para participar lá do Be Coffee Celebridade. A nossa Cher. Olha, a nossa Cher vai cozinhar. Vai arrasar. Vai arrasar. Michele, se não cozinhar bem, canta. Solta a voz, canta do You Believe que você ganha nota 10. Faz aquele lip-sync, né? Faz o lip-sync. Nota 10. Tá feliz a vida, né? Olha, foto gostosa. Feliz, tá mesmo, tá mesmo. Ai, que legal. Muito legal, vai participar dessa temporada, já começaram a gravar, né? O contrato já assinou também. E já começou a gravar ontem mesmo. Ela ia lançar o canal dela também no YouTube. Lembra que ela estava super envolvida? Que ela veio falar do canal dela aqui. É verdade, é verdade. E sabe quem está lá também? Uma que a gente falou muito que é para fazer, e no fim não foi. A Natália. A Natália, bem lembrado. Ela está também nesse... Que turma, hein? É. Nossa, bom para o Bake Off. Que turma. O engraçado é que o Bake Off é um programa mais tranquilo. Ele tem seus conflitos, mas ele não é um... Ele é um programa gostoso e leve. Sim, é verdade. Ele não é um programa de reality ou treta. Eu até falei com o Leão. Poxa, a Natália devia ir para o... Ah, foi com você, Karen. É, com a gente ali no mesmo. Que a Natália devia ir para o Fazenda. Combinaria muito mais. Ia render mais. Eu acho. Sim. Mais do que no Bake Off. Ah, também acho. É, o Bake Off ele tem, como eu falei, só as briguinhas, algumas variedades, mas é bem pouquinho. É mais doce. É mais doce. E eu acho que tem menos projeção. Tem, tem mesmo. É uma vez por semana. É outra ideia. É outro tipo de formato de reality show. E o próprio... As próprias briguinhas que você falou, né? Dos jurados. É tudo bonitinho. É mais fofo, né? É. Que eu até gosto mais, porque eu acho que o Masterchef, às vezes, a turma, né? Pá. Ai, às vezes, eu acho que eles dão uma... E hoje é terça, não é? Hoje é. Hoje começa o Masterchef Profissionais. É. Que aí é mais punk. Power ainda. Pô, eles falam, agora vem pressão. É, bem mais punk. Sabe quem pode ir pro Bake Off também? Eles iriam chamar. Mas aí eu não sei se teria muita paz. Quem? Que ela tem, assim, umas tretinhas, né? Umas tretinhas. É, mas assim, ela tá tranquila. Ela tá agora sem cantar. Sem cantar. Vamos lá, sem cantar. Tá muito sumida nas redes sociais. Pode ser um projeto interessante pra ela. Tá sem cantar e sumida nas redes sociais. É, ela tinha até uma dupla. A Simone. A Simária. A Simária. A Simária. E a Simária, uma das duas. É a Simária. A Simária? A Simária. A Simária já vai começar mesmo. Ela deve tá cuidando da carreira dela internacional, Arthur. A gente que acha que ela tá quietinha. Porque quietinha ela tá. Pô, aí às vezes é meio... Onde foi? Foi lá na cidade delas? Foi, foi na casa dela, na casa da Simária. Ah, isso é a casa? É a casa. Achei que eu fosse um buffet. Não, é a casa. Ser linda, é a Edo. É a casa. Você viu o tamanho dos vidros lá? O lustre. E tava refletindo bonito, então acho que tava limpinho. Limpinho, Heitor. Ah, cara, achei que eu fosse um buffet. Não, foi na casa dela. Um jornal, olha, só tchá, 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 né? Não, foi fechinho. Fechou em casa. Fechou em casa. Um bolinho. Um bolinho, com mesa, uma mesa montadíssima. Com os tótens desse tamanho. Tamanho natural dos tótens. Os tótens. Os tótens. Os tótens. Os tótens. Tudo lá. Pois é, ó, dizem nos bastidores... Desculpa, o Leodias publicou que... Nem tava falando mal pra engasgar. Engasguei, né? Se tivesse falando mal. Mas enfim. Leodias publicou que estava tudo em paz, gente. Ah, que bom. Que elas estavam em harmonia, foi tranquilo. O retrato, pelo menos, pra o nosso ser, né? Não teve ninguém saindo pelos fundos dessa vez. Que bom, né? Da sorreria. E como era que ela aceitou, em cada uma, a sua carreira, né? Como a Simone... E a vida em família. Mas é só de separar, já fluiu. É verdade. Não é? É verdade. E que bom que elas estão respeitando isso. E depois vai que dá uma farta e dá vontade de voltar, né? É. Nesse mês, eu acho que eu senti falta só de uma coisa. Um encerramento mais digno para os fãs. Foi só isso. Sim, verdade. Um show, um. Ah, você acha que faltou. Mas é que os acontecimentos se atropelaram. Elas não tinham condições. Quem sabe? É, pode ser mais pra frente. Mas eu sinto falta de um show... Pelos fãs, né? De encerramento de fase. Sei, o show despedida, né? O show despedida. Bom, um que não vai ter despedida pelo visto. Ai, meu Deus, eu não sei como dar essa notícia. Por quê? Ai, Heitor, eu não sei. Porque eu não sei. A Serlina é capaz de ficar chateada. Será? Eu acho que ela vai ficar... Mas ela gosta. Será? A Serlina sabe o que vai continuar o ano que vem? Ai. Mas você gosta? Pi. Poca. Ah, eu gosto de pipoca. Você não gosta de pipoca? Eu adoro. Ah, pipoca é gostoso. Salgada, doce. Vai continuar. Às vezes adoro até o O Pipoqueiro. Né, mas... É o programa da boa. Eu nunca assisti. É o programa da boa. Eu adoro ela, hein? Já zapeou? Nunca. Nem zapeou? Nada. Não vi nada. E eu adoro ela, hein? É, então. Você gosta bastante da Ivete. Porque ela é ótima, né? Até quem não gosta, gosta da Ivete. É. Porque ela é ótima. Ela é carismática, né? Eu amo ela também, a Ivete. Ah, sim. O show dela no Rocking Rio foi bom. Foi ótimo. E o programinha... E já teve algumas mudanças. Uns quadros que eles notaram ali que não tava dando muito certo. Então mudou uma coisinha aqui, outra ali. Mas fato é que a Gromo bateu o pé e falou, ano que vem tem sim pipoca. Vai ter temporada pipoca? Vai continuar. Vai ter pipoca? Vai ter pipoca? Ah, eles falam que... Ah, podem falar isso, podem falar aquilo. Mas eles, o comercial, quer que continue sim o pipoca daí. Então tá dando certo, gente. É. Eles até falaram. Nós estamos super satisfeitos com a performance do pipoca. E vamos fazer uma nova temporada no ano que vem. No ano que vem, ponto. A audiência e a repercussão e os resultados comerciais estão indo muito bem. É um programa que pega a turma do almoço. Ai, adoro quando usa turma. Turma do almoço e prepara para o futebol. E depois o Luciano Huck, disse diretor a Maurício Soares, ao portal UOL. Estamos super satisfeitos. Super, não é? Então, super satisfeitos. Quem somos nós é para dizer... Vamos falar um A, né? Não é? Tá chato pra caramba, né? Super satisfeitos. Ah, gente, mas é difícil. É difícil. É difícil. É difícil, não é fácil. Mas de repente a gente não gosta, mas tem quem gosta. É verdade. Porque eles são super satisfeitos. É verdade. Ah, eu acho que isso tem isso. Então... Ah, sim. Super satisfeitos porque as cotas estão medidas. E se o cliente falou, vou fechar ano que vem, então por que não? Você vai falar, não vai ter? É. Pois não. Nós mesmo aqui, menina, o aperto que nós passou na época dos cavalinhos, lembra? Pelo visto, era as únicas que não... Todo mundo gostava, menos nós dois. Todo mundo gostava, menos nós. É, eu posso me colocar, gente. Não, tamo junto. Nessa lista. Mas quem tem que goste. Tamo junto. As criançada gostam, dos cavalinhos. Todo mundo gosta, menos nós. É, menos nós. Todo mundo gosta. Até na mesa, lembra, uma vez que a gente falou, e os cavalinhos? A pessoa falou, ah, eu adoro. Agora, se tem uma coisa que ninguém gosta, é se você tá namorando, e aí você tá no evento. Tá no evento. E aí você tá fazendo alguns serviços por lá também. Trabalhando. Tá trabalhando. E aí você olha pro lado, e você vê seu boy, ali, seu... Namorado. É. De papinho no ouvido de alguém. Aí você faz a Ivete, fala, ei, papai. Lembra, que maravilhoso. Ei, papai. Eu tô vendo daqui. Tô vendo... Quem é essa aí? Quem é essa aí? Quem é essa aí? Ei, papai. Estou falando de Nicole Balls. Que Rock in Rio rendeu, hein? Ai, que saudade que eu tava de um eventão. Que rendesse. É bom, né? Ah, ô. Nós gostamos, né? Imagina, acabou domingo, hoje é terça. A gente ainda tá falando de Rock in Rio. O que aconteceu, gente? Segundo, Léo Dias. É. Nicole Balls armou um barraco. Barraco no VIP. Não foi no VIPinho, foi no VIP. No VIP. Que é melhor, tem mais gente. Depois que ela viu... É, mais gente pra ver. O namorado de papinho com uma influenciadora. Ah, lá. E que ficou o maior climão, gente. E o nome desse novo namorado é Marcelo também, né? Porque o outro eu acho que era mais... É tiktoker? O quê? O Marcelo? Ai, o moço é o moço. Empresário. 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 É engraçado. Empresário. É verdade. Mas ela é muito bonita pra ele. Me desculpe. É, eu também tô achando. Nossa, ela tá linda, né? Eu também tô achando. Sim. É impressionante. Essa moça, ela é sempre bonita. Ela é. É verdade. Ela é sempre bonita. Mas que ela, né? Chegou ali e falou, fala com a minha mãe. Falou com a moça? Olha, acredito, viu? Mas aí tava esse moço conversando com outra moça. Isso. Com uma influencer. Tiktoker. É. Uma influencer que se chama Catarine Gomes, com TH. Ah, mas não pode estar só conversando com a moça. Mas ela, a intuição, falou alguma coisa aí. É, ele tirou, eles tiraram fotos, os dois, essa Catarine e eles juntos, antes da situação toda acontecer. E a situação... Nicole Balls nega, tá, gente? Nicole Balls falou, não, isso não aconteceu, não teve nenhuma treta, mas quem tava lá no VIP... Garante que sim. Falou aqui pro Léo Dias que aconteceu sim. Ah, então... Falou, gente, foi uma situação... Ela não é de lugar, hein? É. É. Mas vai que, né? É. Eu acho que é assim. Sabe o que acontece? Às vezes você tem um receio, né? Porque ela tem o histórico dela, que ela tem medo de uma traição, querendo ou não, o Marcelo Bimbi, o ex, teve as traições, as acusações de traições. Então, às vezes você vê uma coisinha, você vai falar lá. É, gato escaldado, né? De novo. De novo, né? Mas, enfim. Verdade. Foi isso que aconteceu, gente. Um beijo, Nicole. Beijo. Ah, e vamos dar um beijo rapidinho pro meu sobrinho mais velho, o Fernando, que fez uma cirurgia de adverticulite. Lembra que eu contei? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo pra ele e pro doutor Liboni, que fez a cirurgia também, meu querido. Obrigada. Beijo. Tá lá assistindo nós. Tá lá no hospital assistindo nós. Quem vai pra culinária é bolo de cuscuz. Ah, eu vou, né, Heitor? Você vai ter? Eu vou. Olha que lindo. A gasole. Olha lá. Olha, tá bonito, né? Olha o granulado. É. Deu vontade. A textura. Dá pra ver direitinho. Mas na mesa tem umas coisas tão gostosas. Tem, né? Pega alguma coisa na mesa, Arthur? Tem coco, né? Tem coco. Lembrei. Tem coco. Do finado. Agora tem coco em tudo. Eu lembrei. Ai, um beijo, Fê. É um beijo pra ela. Tem umas coisinhas que ela fez individuaizinhas. Ai, um beijo. Pode deixar. Então, até amanhã. Até amanhã. Até já na gravação, mas até amanhã. Até amanhã em tese, porque a gente vai gravar hoje. Já estamos gravando. Ah, ontem a gente fez uma pauta tão legal. Estamos gravando pro dia. E aí